Aí está a Cíntia Lais ao vivo em Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde aos colegas que estão aí no estúdio. Notícias nada boas, né? Agora há pouco, a TV Al Jazeera confirmou a morte de um jornalista e três feridos num ataque feito à fronteira do Líbano pelo governo de Israel. Vamos, aliás, atualizar a guerra em reportagem de Solange Soro. Aliás, é Valdelúcio, né? Valdelúcio Barbosa. A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas chega hoje ao sétimo dia, com o exército israelense ordenando que a população saia do norte da faixa de Gaza dentro de 24 horas. Mais de um milhão de pessoas vivem na região e a ONU disse temer consequências humanitárias devastadoras. Não é mais senhor aqui, gente. Tem mais de vinte e oito pessoas aqui. Estão todas desesperadas, mano. Eu não sei o que fazer. O Hamas contesta a ordem de Israel e disse que não vai abandonar suas terras, casas e cidades. Em novos ataques, aviões militares de Israel bombardearam o campo de refugiados em Gaza. As agências da ONU já falam abertamente em possíveis crimes de guerra cometidos tanto por Israel como pelo Hamas. Fazer civis como reféns é proibido e pode ser considerado como crime de guerra, disse a entidade numa referência aos atos do grupo com sede em Gaza. Mas a ONU é clara que o cerco de Israel conduzindo a população à fome é também definido como crime de guerra. Para o comissário da Agência da ONU para Refugiados Palestino, Philips Lazarini, o apelo das forças israelitas para que se desloquem mais de um milhão de civis que vivem no norte da Gaza em 24 horas é horrível. Esta medida só conduzirá a níveis de misérias sem precedentes e empurrará ainda mais a população de Gaza para o abismo, disse o agente. De acordo com a entidade, 423 mil palestinos já foram obrigados a abandonar suas casas, enquanto a Organização Mundial da Saúde insiste em que qualquer operação de transferência significaria uma sentença de morte para pessoas que hoje estão internadas em hospitais na faixa de Gaza. Eu tento não sentir nada. Eu tento colocar tudo no lado e fazer o que eu preciso fazer, mas eu acho que é o certo coisa para fazer.